E hoje, Cabo Verde ficou a conhecer como está a ser implementada a lei VBG. São dados de uma auditoria que recomenda a efetivação urgente do Fundo de Apoio à Vítima. A lei foi implementada há 10 anos e ainda não foi dotada de fundos, conforme apurou a auditoria que foi encomendada pela Associação Cabo Verde de Luta contra o VBG. O governo promete resolver esse problema já no Orçamento Geral de 2022. Apresentou-se esta sexta-feira na praia o resultado da auditoria sobre o estado de implementação da lei da violência baseada no género em Cabo Verde. Lei implementada há 10 anos e que segundo mostra a auditoria provocou avanços, mas padece ainda de vários problemas na prática. O não encaminhamento de recursos ao Fundo de Apoio à Vítima é um dos principais problemas. E o que a sociedade civil coloca é que o Fundo de Apoio à Vítima não foi implementado. Ele foi criado em 2015, mas não foi implementado. A lei VBG diz que 50% das custas dos processos de VBG iam para esse fundo. Então, ao longo de 10 anos, nós não tivemos esses recursos para apoiar no combate à VBG. Também existe uma legislação que determina que 15% dos rendimentos dos bens perdidos a favor do Estado iam para esse fundo. E nós também não tivemos esses rendimentos. Então, o que foi levantado mesmo é que a necessidade de fundos é importante. É que o dinheiro desse fundo ajudaria os centros de apoio à vítima, as casas de abrigo, o programa de reabilitação dos condenados por VBG, entre outros. O deficiente acesso das vítimas à justiça também foi sublinhado na auditoria. Até 2016 existiu o projeto das casas do direito. Então, no único espaço, as pessoas e as vítimas podiam recorrer para ter acesso à justiça. Hoje existem protocolos do Ministério da Justiça com as câmaras municipais, mas somente para a prestação da informação jurídica. Quando a vítima precisa entrar no tribunal, precisa ter um processo acompanhado no tribunal, ela tem que recorrer à ordem de advogados. E a ordem de advogados não tem delegação em todas as ilhas. Só tem na cidade da Praia, em São Vicente e no Sal. A demora na resposta aos processos também foi mencionado como lacuna na implementação da lei da VBG. O governo promete materializar o Fundo de Apoio à Vítima nos próximos tempos. Nós iremos, no Orçamento do Estado para o Ano Económico de 2022, materializar o Fundo de Apoio à Vítima. A sua materialização passa por uma regulamentação, em que parte da receita provém do cofre da justiça quando está envolvida em processos que entram à violência brasileira e no género. 50% dos custos judiciais têm que vir para o fundo. É outra parte através do orçamento do Estado. Portanto, o governo irá materializar essa ação no Orçamento do Estado para o Ano Económico de 2022. Mas volto a frisar, volto a referir, a questão não está na legislação que temos que empoderar através do acesso ao rendimento para que as mulheres estejam cada vez mais autónomas e mais livres no sentido da sua dignidade e assim não aceitarem nenhum tipo de abuso. O ministro da Família também reconhece a necessidade de se prevenir a VBG na faixa etária a partir dos 40 anos, porque nos mais jovens os casos diminuirão, sublinhou. Aqueles que estão acima dos 40 anos, os números são iguais a de 2005. Estamos em 2021, ou seja, os dados de 2019. Isto quer dizer que a porcentagem dos de 40 anos que ainda estão a cometer violência baseada no género ainda é muito elevada. A embaixadora da União Europeia, Sofia de Souza, recomenda um forte engajamento no sentido de se combater as lacunas. A União Europeia que financia, juntamente com outros parceiros europeus, o projeto Junto para a Igualdade, uma resposta participativa à violência baseada no género em Cabo Verde.